DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eita menina malcriada que roubou minha atenção Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Pode vir minha menina que hoje eu falo pra tu Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Vem rebolando gostoso, fazendo dum, 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 dum Eita menina malcriada, desse jeito mata um DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eita menina malcriada que roubou minha atenção Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Pode vir minha menina que hoje eu falo pra tu Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Vem rebolando gostoso, fazendo dum, 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 dum Eita menina malcriada, desse jeito mata um Eita menina malcriada que roubou minha atenção Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Vai mexendo esse bumbum, rebolando até o chão Pode vir minha menina que hoje eu falo pra tu Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Tu conquistou meu coração, mexendo esse bumbum Vem rebolando gostoso, fazendo dum, 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 dum Eita menina malcriada, desse jeito mata um Oh, 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 oh